É isto aí, meus amigos, quando acaba o amor, o caminho mais curto é a separação. Estou indo embora, foi você quem quis assim, esta é a hora, nosso amor chegou ao fim, não vai ser fácil, segurar a solidão, o que fazer, se quem pede é o coração. Estou indo embora, vai ser bom pra nós dois, chorar agora, que sofrimento pra depois, o amor acaba, separados bem melhor, novos caminhos e encontrar um novo amor. Acabou o amor, acabou o amor, nossos caminhos seguem livres para onde for, novos rumos em direção ao novo amor. É folha seca, livre e solta pelo ar. Acabou o amor, acabou o amor, eu te desejo coisas boas nesta nova estrada. Segue o destino, encontre alguém pra ser amada, sei que não fui alguém que sonhou um dia. Estou indo embora, vai ser bom pra nós dois, chorar agora, que sofrimento pra depois. O amor acaba, separados bem melhor, novos caminhos e encontrar um novo amor. Acabou o amor, acabou o amor, nossos caminhos seguem livres para onde for, novos rumos em direção ao novo amor. Acabou o amor, acabou o amor, acabou o amor, eu te desejo coisas boas nesta nova estrada. Segue o destino, segue o destino, encontre alguém pra ser amada, sei que não fui alguém que sonhou um dia. Acabou o amor, acabou o amor, acabou o amor. Acabou o amor, acabou o amor. Sim! Ai!